Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, hoje, 19 de agosto, segunda-feira, o Evangelho tirado de São Mateus, capítulo 19, versos do 16 ao 22. No Evangelho de hoje, Jesus se depara com um jovem que quer saber como fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus responde para esse jovem e essa resposta também serve para nós. Nós que queremos, que desejamos, ou que, ao menos, temos curiosidade do que podemos fazer para entrarmos no reino dos céus. Hoje, Jesus responde essa pergunta, que foi feita há dois mil anos atrás e que se repete ao longo da história. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Então, está falando de Deus Pai. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então, veja que Jesus não vai dizer como os protestantes pensam. Basta crer. Basta crer e aí você já está salvo. Não, Jesus não vai dizer que basta crer. Se crer fosse suficiente, apenas crer, Jesus teria dito, Olha, basta que você creia. Basta que você acredite em mim. Mas não, Jesus respondeu. Quando Jesus responde, Jesus vai dizer, Observa os mandamentos. Ele vai e diz, Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E quais são os mandamentos? As pessoas podem perguntar, Quais são os mandamentos? Que mandamentos são esses, Senhor? Versículo 18. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o jovem escuta que devem ser feitos esses mandamentos, devem ser seguidos, devem ser observados. E o jovem responde para Jesus a partir do versículo 20. O jovem disse a Jesus, Tenham observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Então, Jesus pergunta, aquele jovem pergunta, Eu observo, Senhor, esses mandamentos. Mas o que é que me falta? E aqui Jesus já não vai falar do que seja necessário para a salvação do homem. Mas Jesus já vai falar para que ele seja perfeito. Jesus diz, versículo 21. Jesus respondeu, Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dar o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então, para que você chegue à perfeição, à plenitude da prática, da piedade, da vida cristã, você precisa se desprender de tudo que você tem e dar aos pobres. Ou seja, dar àqueles que mais precisam. Mesmo que seja um membro da tua casa, mesmo que seja um parente, mesmo que seja um vizinho, se desprender do que nós temos para ajudar o outro, para dar ao outro. Nisso consiste a perfeição. E no versículo 22, quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ou seja, o jovem tinha tudo para entrar nos céus, para ser santo. só faltou uma coisa. Só faltou uma única coisa. Amar Jesus. E tinha uma obra que salva, uma obra que salva, uma obra que redime, que está no Evangelho de São João, capítulo 6, versos 28 e 29. Perguntaram-lhe, perguntaram a Jesus, o que faremos para praticar as obras de Deus? e Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então aquele jovem do Evangelho, ele não acreditou em Jesus. A obra mais perfeita que ele poderia realizar era crer no Filho de Deus. Ele não acreditou em Jesus. E não acreditando em Jesus, ele continuou preso à sua riqueza, continuou apegado à sua riqueza. E por esse motivo, não conseguiu alcançar a perfeição da prática cristã, da vida cristã. Não conseguiu ser santo. E isso é o que nos falta, meus irmãos. É o desapego dos nossos próprios egoísmos e das nossas riquezas. Aí você pode dizer, Denis, mas eu sou pobre. Pobre, pobre de maré de si. Ditado popular. Mas será que você realmente é pobre? Ou você tem riquezas, entre aspas, ou seja, coisas, ou até mesmo sentimentos que você está tão apegado a ele que você não consegue praticar a obra que salva, que é crer no Filho de Deus e seguir os seus mandamentos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e vamos ajudar a evangelizar. Amém.